Opa tio, a festa aí tá cheia de mala, decidi dar uma parada aqui pra dar uma marejada, só que achei que não tivesse ninguém, não vou te incomodar não. Raul, me pergunto por favor, você tem um fósforo, um isqueiro, eu tô afim de dar uma fumadinha e a zizi, faz o maior tumulto do que essa festa quando me vê fumando um cigarrinho. Ih tio, eu parei de fumar, pelo menos cigarro né? Ai, mas se você for eu posso ir lá fora pegar, não me custa nada não. Não, 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 pode deixar, obrigado, pode deixar, eu vou acabar achando isso. Ih, ai tio, outro dia eu dei uma passadinha no motelzinho, devem dar esse fósforo de brinde. Obrigado. Só me deixa te exisiver né, porque senão eu vou achar que tu tá pulando um muro. Motel encontros? Onde é que eu já vi ou ouvi esse nome? Um lugarzinho reservado que só vai quem não quer ser visto né? Que sabe, vocês até não seguiram direto pro motel, é encontros, motel encontros, tem isso aqui. Que coisa, Zildete, no mesmo dia. Raul, quando é que você foi nesse motel? Que que é? Tá querendo levar minha tia Zizelaya, tá querendo saber se é limpinho, assim, se tem uma comidinha gostosa, essas coisas? Não, 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 não é nada disso, não. Mas eu gostaria de saber, quando você foi lá, que dia você foi? Há um mês atrás, talvez um pouco mais, um pouco menos, não lembro não tio. Faz um esforço, faz, faz um esforço, eu gostaria muito de saber que dia exatamente você foi, Raul, diz. Segundo, não, segunda não foi, foi num domingo, agora o dia, domingo dia 27. E como foi que você pagou o motel? Paguei o motel? É, claro, você é um cavalheiro, um gento, não deixou que a dama pagasse. É, eu não lembro não tio, acho que foi com dinheiro, cartão de crédito, que diferença faz? Mas que cartão de crédito? Você não trabalha, não tem dinheiro? A sua mãe não te dá dinheiro exatamente pra te forçar a trabalhar, que cartão de crédito, Raul? Ei, que papo é esse tio? Eu já sei. Eu já sei como foi que você pagou a despesa desse motel. Você pegou o cartão da Zizi e falsificou a assinatura dela, não tem? Você tá me chamando de ladrão, é isso tio? Você é um ladrão, safado, vigarista. Não me torra, velho. Você não fala comigo desse jeito, me respeite. Eu falo como eu quiser, você não manda em mim, eu não te devo explicação. Você não precisa me explicar nada, eu já entendi tudo. Olha, eu nunca fui com a tua cara, não era à toa, rapaz. Quer saber? Não, você quer saber? Eu também nunca fui com a tua fússola, velho gaga. É isso mesmo. Não me assustou. Guiti. Vai, toma-se, vai. O que que é? É um idiota mesmo, né? É um idiota. Isso não vai ficar assim, não. Eu vou te enquadrar. Vai. Será que você não percebeu que eu sou muito mais malandro que você? Se eu tô mais malandro, eu ainda vou viver as suas custas, velho idiota. E sabe como? Quando você bater as botas, eu vou deitar e rolar na sopinha da minha titia com a sua graninha. É isso. Ah, vai. Eu vou me dar. É muito bem, Sussi. Beija. Sussi. Tchau, tchau. Vambora pra festa. Não, que festa. Ah, e não é festa. Eu só quero ficar com você. Vai, vambora. Será que ele já deu o que tinha que dar? Não, mas e pra onde, hein? Ah, eu não vou fazer nada com você não queira. A gente vai numa praia, toma um choppinho, passa na minha casa. Vai, vambora. Mas, peraí, você tem que prometer que você vai voltar cedo, porque minha mãe não deixa eu voltar tarde. Tá bom. Viu o momento. Palavra de rol. Vambora, vai.